Hoje mostramos para vocês ambientes integrados e agora mais do painel que nós temos deste lado, já começando por esse espaço aqui. Tiago, o que nós temos? Nesse espaço aqui a gente criou uma espécie de barzinho que está composto da seguinte forma, portas com vidro Reflecta, refletivo que além de espelhar você consegue ter uma visão dentro do que tem guardado dentro do balcão, cervejeira embutida e aqui também uma adega de vinhos, você puxa ela para fora como uma gaveta, escolhe a garrafa e pode fechar novamente. Aqui nós temos a parte do bar, que é um espaço interessante, onde você consegue deixar exposto algumas garrafas. Tem a parte de gavetas embaixo, que dá para guardar copos, dá para guardar uma série de coisas também. Também todas elas com a corrediça invisível, que não fica marcando a lateral. E o puxador aqui é um puxador com mais design também, são peças que trazem um diferencial. São peças que dificilmente você vê em projetos mais simples, né? São puxadores diferentes, né? São lançamentos, na verdade esses puxadores são novos agora, faz pouco tempo que eles estão no mercado, né? Tanto embaixo quanto em cima, né? Uns puxadores mais slim, que não ficam aquela coisa grande, que toma o espaço do móvel e não tira a tensão, né? E aqui em cima o pessoal está observando também, tem um ponto para depois estar uma TV. Isso, aqui em cima eles nos pediram para deixar um ponto de televisão, né? Então a gente pôs a tomada e deixou os cabos ali, para a hora que quiser ligar já está tudo certo, tudo pronto. E seguindo aqui, continuando pelo painel, nós temos a integração nos espaços, né? O espaço gourmet maior. É possível também isolar esse ambiente da área íntima da casa. Sim, a gente faz esse trabalho com essas portas, né? Temos a porta aqui, temos a porta ali do lado, que além de isolar elas, com esse fechamento, a refrigeração do ambiente fica melhor, né? Porque você não tem aquele espaço aberto que perde o ar-condicionado ali e não consegue refrigerar o ambiente, né? Agora nesta parte, como trabalhar essa marcenaria para não ficar apenas um paredão liso de MDF aqui? É, aqui a gente usou um design geométrico com iluminação, né? E também o espelho, que dá uma amplitude no ambiente, né? Criando esse lindo hall de entrada para essa residência. E agora aqui na sala, um detalhe muito diferente é essa parte também com um poço de luz aqui no centro, o jardim de inverno, inclusive por ser fechado deu para trabalhar a marcenaria também. Isso, por ter cobertura, né? A gente conseguiu fazer esses nichos ali para ela poder trabalhar com essa decoração. E esses nichos dá para colocar uma planta natural, artificial, muitas possibilidades então, incluindo o design do projeto junto com o planejado? É, Fran, na verdade a gente sempre indica colocar uma planta artificial, né? Porque o MDF, ele tem uma rejeição à água e a natural, uma hora ou outra você vai ter que molhar, né? Então a gente sempre indica trabalhar com plantas artificiais nesses casos. Foi o que ela fez aqui então, deixou as plantas naturais em vasos embaixo? Isso, ela deixou em vasos embaixo e a parte de cima ela colocou as plantas artificiais. Ficou belíssima essa composição, inclusive atrás do sofá também deu para trabalhar essa marcenaria. Deu para trabalhar, ali a gente combinou o ripado, que é o queridinho do momento, né? Todo mundo gosta. Espelhos, iluminação e também o boi serrier, que dá um charme, uma elegância ao ambiente, né? E para combinar a mesma tonalidade aparece aqui nessa parte do painel da TV? Isso, a gente sempre usa nesses ambientes as mesmas tonalidades, né? Tanto o fundo do sofá quanto o painel da televisão. E alguns detalhes que a gente tem aqui nele sobre a distribuição, né? Ele segue até um pouquinho mais à frente para trazer um charme também, fazer uma entrada diferente para essa casa. Isso, ele passa a parede para frente para também dar uma amplitude à sala, né? Porque o painel em si ele não é tão grande, então se a gente terminasse o home aqui, ele ia ficar um pouco pequeno, né? E daí também cria esse corredorzinho aqui que vocês podem ver que entra na casa com essa iluminação, né? Dando esse charme, essa elegância, essa entrada. E um projeto deslumbrante hoje para vocês. Para quem gostou das dicas, já falamos, vale a pena repetir. Tem o QR Code, telefone de contato da LP Móveis Sob Medida e também se antecipar na hora de fazer esse orçamento, conseguir planejar com mais calma para garantir esse imóvel prontinho na data prevista, né? Isso, a gente sempre pede que entram em contato com antecedência, né? Para que a gente possa se programar com a instalação e fabricação e também com a produção do projeto, porque assim a nossa design, ela tem um tempo maior e pode com calma elaborar um projeto específico e maravilhoso para cada cliente. E agora a gente vai, né? Para um rápido intervalo comercial, porque tem mais ainda. Mostramos apenas um pedacinho, né, Tiago? Mostramos um pequeno pedaço. Essa casa tem muitos detalhes e muitos móveis bonitos que a gente ainda vai mostrar. Daqui a pouquinho, a Letícia da LP Móveis Sob Medida mostra mais do planejamento para os quartos e para a área íntima da casa.